Música Concessionária de rodovia não pode cobrar de autarquia de saneamento pelo uso da faixa de domínio. A decisão é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Em julgamento de incidente de assunção de competência, a primeira sessão do STJ estabeleceu que é indevida a cobrança promovida por concessionária de rodovia em face de autarquia prestadora de serviço de saneamento básico pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida. A faixa de domínio é a área que fica às margens das rodovias, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança. Com esse entendimento, o colegiado por unanimidade negou o provimento ao recurso especial da administradora de uma rodovia para que a autarquia de saneamento tivesse de pagar pelo uso de parte da faixa de domínio. Necessária é a passagem de rede coletora de esgoto para atender uma universidade, um hospital estadual e uma unidade da polícia militar. O colegiado acompanhou o voto da relatora, ministra Regina Helena Costa, que destacou que não seria legítimo o poder concedente delegar a gestão da via a um particular e este cobrar do próprio poder público, mesmo que de outra esfera federativa, pelo uso do espaço. A ministra enfatizou que se a rodovia estivesse fora do regime de concessão, essa cobrança não seria possível. A relatora lembrou que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 261 com repercussão geral, afastou a possibilidade de cobrança de tributo pelo uso da faixa de domínio por concessionária de serviço público, quando a via é administrada pelo Estado. E explicou que, ainda que o posicionamento do STF tenha sido extraído de hipótese distinta da que estava em análise no STJ, ele se assentou no fundamento de que a utilização da faixa de domínio para viabilizar a consecução de serviço público diverso da destinação ordinária do espaço não lhe retira a natureza de bem público de uso comum do povo.